Muito bom dia pessoal, a gente tá passando aqui, canal Edilio Andrade fazendo rastro pelo DF, passando aqui no hotel onde o Lula tava hospedado, é esse hotel aqui ó, bem ao lado da torre de TV, a torre tá aqui ó, não sei se deu pra ver aí, e aqui é o hotel, acho que é alguma coisa 21, não deu pra ver ali, mas eu acho que é alguma coisa 21. E nós vamos descer aqui sentido esplanado pra dar uma olhada em como é que tá a bagaceira lá depois de ontem né, passando aqui na lateral da torre de TV igual eu falei, onde teve alguns shows, dá pra ver a montagem ali né, e lá ao fundo já o congresso, a imagem do congresso ainda com a estrutura da posse montada lá, tem mais vídeo no canal aí viu, aproveito pra pedir que quem não Se não for inscrito, dá essa moral pra gente, clica aí embaixo, se inscreve, tem muito material feito nessa região aqui na última semana, eu fiz muitos registros passando por aqui, mostrando esquema de segurança, isolamento e tal, então tem muito conteúdo aí no canal feito nessa área aqui, beleza? Chegando aqui na rodoviária do plano piloto, é uma área bem emblemática, quem conhece Brasília sabe disso Então é isso, vamos dar um salto ali pra esplanada agora, vem com a gente, próximo vídeo é cruzando a esplanada ali, canal Edinho Andrade, vem com a gente Que vai, vem com a gente, próximo vídeo, hein? E aí E aí E aí E aí Obrigado.